O cara caiu sentado, velho! Salve, galera! Tudo tranquilo com vocês? Andy aqui pra mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare, dessa vez no solo do Warzone em busca da sobrevivência. É isso mesmo, Hunters! Bom, galera, eu partilho com vocês aí hoje um breve resumo da minha última vitória no solo do Warzone, vencendo então a minha décima sexta vitória, tá? O objetivo aqui foi realmente sobreviver. E cara, vencer o solo jogando na plataforma console com o crossplay ativado é realmente um desafio pra muitos, ainda mais quando você consegue finalizar a partida com uma quantidade de kill meio que consideravelmente bem, mas nem sempre isso é possível, ainda mais no modo solo. E ao mesmo tempo tentando pegar a skin da Strike. Mas durante a gameplay deu pra ver e ter certeza de que algumas armas que você leva aí para a sua classe é um fator decisivo para uma vitória numa única oportunidade. Inclusive a segunda rodada foi uma vitória assim bem bonita, no final eu tentei usar o tronco da árvore até pra me manter ali no cover, no cover e praticamente... E como eu estava praticamente sem shield, foi bem difícil ali manter a calma pra me proteger porque tava eu e mais dois caras vivos na partida no meio da safe. Mas eu consegui manter a calma ali e consequentemente isso levar à vitória. Mano, foi bem legal. Eu vou deixar vocês aí aproveitarem a gameplay, beleza? Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relocating the safe zone. U.A.V. entering the A.O. Enemy precision airstrike, take cover! OK. Only five left. We've got gas moving in. Gas is close to get to the new safe zone. Gas is inbound. Don't shoot. K fetish! Achoo! Chupa! Fui certinho agora, velho. Deixei o cara ir pra cima do outro! Boa, boa, boa! E certinho cara, deixei o cara passar na brecha, aproveitei, tudo bem, foram 6 kills, mas sobrevivência cara, forte é isso, tá ligado? Tchau, tchau, tchau 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 Felicia Uh Bem vindo Pode vir, quem vai ser o próximo? Tchau 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 . 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 Estimulado. Hostile sighted. Hostile sighted. Losing ground. Hostile sighted. Less than five remain standing. Hostile sighted. Hostile sighted. You've got gas inbound. Save zone relocated. Estou no meio, hein? O gas está fechando. Relacionar a zona de seguro. O gas está movendo. Relacionar a zona de seguro. Isso é um vencedor. Se você quiser, você vai pagar por isso. Vitória! Chupa! Joga a cordinha. Set kill está bom. Então, pô, tamo junto. Valeu, é isso aí.